Ô Yasmin, você entraria em algum reality? 100%. Qual? BBB. Quero muito, inclusive. E você acha que você ia entregar como? Porque geminiano não dá pra eu chegar e falar assim Ai, vou entregar, engraçada. Eu não sei o que eu vou entregar. Que é picos, é picos. Tá doido? São picos, né? Mas isso que é bom. Porque você dá tudo que a pessoa pode querer ver. E lá você não consegue sustentar um personagem por três meses? Não, mas eu não conseguiria sustentar um personagem nem por um segundo, pô. Eu tento, mas eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Tipo assim, se eu não gosto de alguém, eu não gosto nem de estar num ambiente que a pessoa tá. Ai, eu sou insuportável pra isso. E gente, eu não consigo falar com uma pessoa que eu não gosto, tipo, cumprimentar e ser legal. Eu não dou oi, eu não dou oi. Eu não dou oi, eu fiz que a pessoa não existe. A pessoa não existe. Eu tô lá... Você passou por uma situação assim comigo. Inclusive, é onde eu levei cotovelada. Você lembra? No lugar do gloss. Eu levei empurrada e cotovelada da pessoa querendo chamar a atenção. E eu plena só tomando ali, dançando. Do meio, do meio? Fingindo que eu não tava sentindo nada. Porque pra mim, quem eu não gosto não existe. A pessoa do meio. Isso aí. Que pessoa do meio, amigo? Você era uma pessoa do meio, tipo, desse jeito. Ah, era do meio. Do meio, porra. E do meio da onde? E do meio da onde? Eu tava pensando na foto dos três ali. Mas você é competitiva? Você era, tipo, nas provas, você ia entregar? Você é competitiva ou você é, tipo... Então, não sou. Isso é um medo meu. É porque lá dentro, dentro do Big Brother, você tem que ser competitiva nas provas, né? É, nas provas, né? Mas é que depende, eu acho que depende muito. Às vezes, nessas provas de resistência, tem umas que você acha que você vai muito mal e, tipo, é meio que seu forte. Tem outras que, sei lá, a galera já tá capengando por causa de alguma razão. Gente, na real, eu ia me dar bem nas provas. Porque não é um dia depois das festas que a galera bebe? É. A maioria... Eu acho que sim. A maioria das vezes... Então, pronto. Eu ia tá sóbria. Mas eu acho que é um fator determinante o que eu tava bebe, porque eu acho que não tem ninguém que não beba. Porque tem que beber. Porque quando bebe, rende. Não tem isso? Cara, eu garanto que eu rendo sem bebida. Isso eu garanto. Isso é uma garantia. Amiga, a gente é geminiano. Como que a gente... É, Rafael, você não bebia antes, tá? Mas agora depois eu tive que desbloquear essa nova personalidade. Que tá mais engraçada. Que é a peruca voando, o negócio aqui pro lado. Mas eu também sou de fase. Tem fase que eu quero... Uma reptiliana, galera. É um molequinho, outro ali. Não. Tem vezes que eu gosto de te criar, criar esse clima da bebida. Às vezes eu não gosto. Eu não sou de beber também. Mas eu gosto de beber mais se você fazer um rolê na sua casa. Dentro da sua casa eu gosto de beber. Tipo num lugar que você confia com as pessoas que você confia, né? Ou se for uma festa que eu sei que só tem amigos, eu vou beber. Porque eu tenho medo de ficar sozinha, sabia? De beber e me largar ali num canto. Porque é a cara das minhas amigas fazer isso. Lógico que não. Ninguém vai te largar no canto. Tá doida? Deu beber assim, ó. Você bebe muito? É, eu falei. Eu tava explicando isso. Tipo assim, eu não costumo beber. Quando eu bebo, eu gosto de beber muito. Em lugares, assim, que eu me sinta confortável. Que ninguém vai abandonar em um canto. Eu não vou, tipo, aqui num canto. Ah, ninguém vai abandonar no Lucas. Ó, viu? Eu falei, ninguém vai te abandonar num canto, pô. Elas começam a rir de mim. Falam assim, ah, deixa ele ali, ó. Até parece. Jurou. Nunca. Ô, amor, você não conhece esse grupo. Seu peninha agora, na verdade. Eu imaginei ele criança abandonado num cantinho bêbado. Elas filmam ainda. Faz a chagoda e depois me largar. Deixa eu lembrar se você bebe muito. Não, é tipo assim. Eu nunca te bebi bêbado. Farofada de quei. Farofada de quei. Aí eu bebo. Gosto porque só amigo. E ali, se eu ficar largada, eu tô dentro do hotel. Tá tudo bem. Entendeu? Eu tenho consciência de beber. Mas eu nunca te vi bêbado. Eu não bebo muito. Então, mas é que eu finjo muito, sabia? Ah, você sabe? Eu tô, tipo, bêbada. Só que por fora, eu tô, tipo, força. Gente, é muito bizarro. Porque quando eu bebo, parece que eu sou um bonequinho bem pequenininho, administrando um bonecão. Aí o bonequinho pequenininho não tem força. Caralho, que bizarro. Como se tivesse alguém dentro de você. É, mas bem pequenininho e o bonecão... Eu fico assim, ó. Aí eu fico me concentrando para não parecer que eu tô louca. E, tipo, vender com credibilidade o que eu tô falando. Só que, assim, ó. Eu e as meninas são muito fracas. Tipo, dois copos eu fico, tipo, muito bêbado. Eu também. Aí tem isso também. É, tem isso, né, gente? Acho que se eu beber esse com um copo, acabou ruim. E por que a gente não bebe? Bye-bye e as meninas. E aí o babado é. Tipo, eu bebo com canudinho. Uhum. Tipo, você vai beber... Dizem que é pior com canudo, né? E aí, mas aí, tipo... É verdade isso? Por quê? É, mas aí você não borra a boca... Eu não sei. Dizem que você fica bêbado mais rápido quando você bebe com canudo. Por que será? Mas eu já vi essa teoria. Sobe mais rápido. Sobe? Mas por quê? Porque o álcool tá concentrado dentro do canudo. Muito inteligente. Sim. Eu achei muito inteligente. Só sobe o álcool ali. O álcool sobe mais concentrado no canudo. Porque quando você bebe aqui, ó... Porque o álcool fica mais pra baixo. Porque o álcool fica mais pra baixo. Você puxa todo o álcool de baixo. Porque você puxa todo o álcool de baixo. Olha, eu tô achando que vocês estão bem loucas. Eu vou Google. Mas será que o drink fica bifásico a esse ponto? Por que eu tô imaginando o drink bifásico? Só se o cara fez muito mal feito e não misturou, né? E aí ficou no fundo. Ai, eu vou te falar uma coisa que eu tenho muito nojo. Quando eu vejo na balada, a galera enfia naquele dedão no copo pra dar uma mexida. Eu quero morrer. Eu odeio. E quando o mestre fala assim... E dá pra você beber, tipo, hoje, jurou, nunca. Não, sério, na moral, aquilo é nojento, cara. Não tem do canudo. Tem álcool que vai matar aquelas bactérias. Eu falei, não tem do canudo. Você tá Googling. Não tem do canudo. Não fala assim, tipo, canudo sobe mais alto. Não, pera. A gente tem que... Beber álcool no canudo... No canudo. Deixa mais bêbado. Deixa mais doido. Google, pesquisar. Se você não tirar o canudo... Se você não tirar o canudo da boca, pode acabar bebendo mais rápido e aí sim ficar bêbado. Ah, você bebe mais rápido. Ah, por que beber de canudo deixa bêbado mais rápido? É bem provável. Com canudo puxamos mais líquido, bebemos mais rápido e, consequentemente, consumimos mais. Se for aqueles canudos grossos, então nem se fala. Tá escrito aqui. Gosto. Ok. 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 Ok.